Você está livre dos medicamentos? Como identificou que precisava de ajuda? Como conter o medo quando as coisas estão bem? Como fazia outras pessoas ao redor entenderem que você estava tendo crise e precisava de ajuda? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato, não esquece de se inscrever, deixar um like nesse vídeo se ele te ajudar. Deixa aqui nos comentários porque é que você está assistindo esse vídeo. Compartilha para alguém que você conhece e sofre com crises de ansiedade. Todas as quartas temos live aqui no canal e lá no Instagram temos quase que toda semana também, né gente? Estou perdida nas lives, mas é tipo, muito comum. É arroba Letícia Secato. Eu identifiquei, aceitei, porque existe um momento de identificação e de aceitação também. Que eu tinha crises de ansiedade constantes em janeiro de 2018. E a partir daí eu fui me tratando. Dois anos que foi a primeira vez que eu identifiquei. E a gente vai comentar, conversar sobre tudo isso e como eu superei essas crises de ansiedade que eu não desejo nem para a pior pessoa do mundo. A partir de qual motivo você desenvolveu a ansiedade? Eu não acho que exista um motivo específico, assim, porque eu acho que eu tenho problemas de ansiedade desde quando eu era criança, mas isso nunca foi identificado. Mas o gatilho todo foi quando eu tinha um namorado e ele se mudou da minha cidade. Eu acho que foi assim que começou. Aí depois disso eu terminei, aí pronto, estourou tudo de vez. Então acredito que eu descobri que eu tinha um problema quando eu terminei meu relacionamento. Mas eu já tive vários, já dei vários indícios desde quando eu me entendo por ser humano. Só para contextualizar quem está chegando aqui, eu sou aquele tipo de pessoa que você conhece e fala Caramba, essa menina é super tranquila, alegre, para cima, alto astral que eu conheço na vida. Porque eu sou muito brincalhona, eu sou muito feliz, juro. É difícil eu estar de mau humor e tal, eu sou muito para cima. E aí raramente as pessoas vão olhar para mim e vão dizer Ah, ela tem um problema com isso, eu tenho um problema com aquilo. Por isso que, cara, crise de ansiedade, depressão, enfim, qualquer tipo de doença mental, não tem um perfil, sabe? A pessoa que convive com você pode ter e você nem percebe. Angústia em momentos que deveríamos estar muito felizes. Tem a ver com ansiedade? Eu não sou a melhor pessoa para dizer, te diagnosticar o que é que você tem. Se é ansiedade, se é depressão, se é tal coisa. Às vezes você só está num dia ruim, mas eu acho que se é uma coisa que acontece com muita recorrência na sua vida e não te traz conforto, procure, ajuda, identifique qual é o seu problema, não importa o rótulo. Se vai ser ansiedade, se vai ser depressão, se vai ser só um luto, enfim. O importante é você estar bem, você se conhecer e tratar isso. Como conter o medo quando as coisas estão bem? Depois do processo que eu parei de ter crise todos os dias, porque eu tinha crise todos os dias, quando eu estava bem, eu tinha um medo absurdo de ficar mal. Então eu lembrava, por exemplo, que eu assistia aquela série de médicos que é muito famosa. Eu assistia essa série na época que eu tinha muita crise de ansiedade. Aí eu comecei a associar que sempre que eu assistia a série, eu tinha isso. Aí com o tempo eu parei de assistir a série porque eu tinha medo de assistir a série. Hoje, depois de muito tempo, eu não sinto mais medo nenhum, porque eu já criei confiança em mim mesma e eu sei exatamente os momentos de gatilho, o que eu preciso fazer para não chegar a ter uma crise e tudo mais. Então eu não tenho mais medo de nada, mas eu acho que nesse processo de cura, de autoconhecimento, de desenvolver atividades que você sabe que te fazem bem ou não, você fica com medo sim. O medo faz parte do processo, sabe? E depois passa, comigo passou. Graças a Deus não tenho mais medo nenhum. Como lidar quando a crise vem na TPM e você se sente um lixo? Gente, tomem muito cuidado. Sério, tomem muito cuidado. Uma coisa é TPM e aí você fica nervosa, estressada por uma disfunção hormonal ali do seu corpo. Outra coisa são crises de ansiedade que vem quando você menos espera. A TPM é a TPM e passa. Se você só se sente estranha na TPM, você está de TPM, entendeu? Crise de ansiedade é outro nível. Depressão é outro nível. Pânico é outro nível. Estão entendendo? A gente tem que tomar cuidado. É igual usar a palavra depressão. As pessoas me perguntam, você já teve depressão? Não, cara. Eu nunca tive depressão. Eu não sou depressiva. Porque depressão é uma doença que vem sem motivo algum. Pode ser por herança genética, disfunção neurológica. Eu nunca tive isso. Então eu não sou uma pessoa depressiva. A gente tem que tomar cuidado. Porque são situações diferentes. Estar livre dos medicamentos? Eu nunca estive presa a medicamentos. Eu cheguei a tomar remédios em alguns momentos. Eu nem considero a melatonina como um remédio, tá gente? Porque melatonina é uma coisa que se eu precisar hoje eu vou tomar. Mas eu cheguei sim a tomar Rivotril alguns dias porque eu não conseguia mesmo dormir. Eu moro sozinha e eu surtei. Cheguei também a tomar um ansiolítico uma só vez e nunca mais. Mas assim, consistência de remédios eu nunca tive. Eu não me permitia. A verdade é essa. Eu acho que era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Eu queria superar isso de uma outra forma. E aí se não tivesse como eu entraria no medicamento. Não precisei. Graças a Deus. Então sim, eu estou livre porque eu nunca estive presa. Como identificou que precisava de ajuda? Eu identifiquei que eu precisava de ajuda quando eu percebi que todo santo dia o meu coração estava disparado. Eu tinha falta de ar constante. Eu não conseguia trabalhar direito. Porque assim, começou gente aos poucos. Às vezes durante a semana me dava uma crise do nada à noite. Parecia que eu ia morrer. Parecia que eu ia infartar. Eu não tinha ar, nada. Depois, foram duas vezes por semana. Depois, três vezes por semana. Até que chegou um momento que eu tinha todos os dias, o dia inteiro. Eu já não sabia mais o que era respiração. Sério, era como se eu respirasse por aparelhos. Aí eu percebi que eu precisava de ajuda mesmo. E aí eu fui para o hospital. Cheguei lá, o médico disse que estava tudo bem. Que eu não tinha início de infarto nem nada do tipo. Porque eu também não aceitava que era uma parada da cabeça. Eu achei mesmo que eu estava tendo alguma coisa no meu coração. E eu não tinha. E eu pensei, é, não tem jeito. Eu vou ter que fazer um tratamento mais doído. Que não é remédio. Que vai me curar aqui. Eu preciso conversar com o profissional. E aí eu já fazia psicólogo. Mas aí eu comecei a fazer mais vezes. Enfim. Fui estudar sobre. Eu tinha total consciência que eu tinha um problema. Mas eu achava que eu nunca ia voltar ao normal. Isso é uma verdade. Eu achava que a Letícia tinha se perdido de alguma forma. E aí eu não respirava direito. Eu tinha medo de morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer de alguma coisa naquele dia. Era muito louco, cara. E eu te falo, você que está me assistindo. Se você tem esses sintomas, para de negligenciar. E vai atrás de ajuda. Porque sentir falta de ar todo dia não é normal. Nem é normal nunca, tá? Sentir aperto no coração, angústia, medo. Esse sufoco todo tem um porquê. Vai atrás de cuidar disso antes que vire uma coisa muito maior. Qual foi o seu principal sintoma? Tudo isso que eu acabei de falar. Falta de apetite. Não comia. Não comia, tá? Como fazia outras pessoas ao redor entenderem que você estava tendo crise e precisava de ajuda? Absolutamente ninguém entendia. Para dizer absolutamente ninguém, eu tenho uma amiga que se chama Bianca. Que ela já tinha passado por tudo que eu estava passando. E ela, caraca, ela mudou a minha vida, assim. Porque ela me acolheu na casa dela. Ficava junto comigo, dormia junto comigo. Falava que já tinha passado por isso. Mas assim, da minha família, um total de zero pessoas me compreendeu. Sério, eu amo a minha família. Eles são tudo na minha vida. Mas para isso, eu acho que eles só me afundaram mais. Porque ninguém entendia. Eu até me sentia muito culpada, assim, com os conselhos que eu recebia da minha família. Que é, não faziam sentido nenhum na minha vida. Ninguém conseguia me compreender. Chegou um momento que eu cansei de tentar me explicar. Sabe? Eu entendi que eles não iam entender. Porque só quem tinha vivido entendia. E eu comecei a seguir com as minhas próprias pernas e focar em quem estava entendendo. Que eram essas minhas amigas aí. Essa minha amiga Bia, outra amiga também me entendia. Porque é psicóloga. Mas poucas pessoas entendiam. Poucas mesmo. Como agia diante dos gatilhos? Cara, no início eu não sabia o que fazer. Eu surtava, eu chorava, chorava, chorava. Eu tinha... Eu chorava, chorava. Gente, eu chorava tanto. Que eu acho que acabaram os estoques de lágrimas da minha vida. De tanto que eu chorava. Eu tinha muito medo. Eu ficava deitada na cama em posição fetal. Pensando no que eu ia fazer da vida. Porque nada fazia sentido. E depois que eu fui identificando, assim, que eu precisava ter mais tempo pra mim. Que eu precisava ter paciência. Que eu precisava parar de me culpar. Eu fui vivendo aos poucos. Gente, não foi um processo fácil, tá? Se hoje eu estou ilesa, tá? É... Foi uma parada... São dois anos. Nós estamos falando de dois anos. Colocar um ano pra que eu estivesse 100% segura. E entendesse quais eram os meus gatilhos. Hoje, eu faço várias coisas que me ajudam muito. Então, eu tenho uma alimentação muito boa. Eu convivo com pessoas que me tragam coisas positivas. Eu não consigo conviver com gente que é negativa demais. Eu não vejo jornal. Eu não gosto de assistir Domingo à Noite Fantástico, por exemplo. Eu não vejo um filme sozinha. Que vai me trazer muita ansiedade. Eu tenho uma vida leve. Eu não trabalho desesperadamente. Minha vida era trabalhar. Hoje não, cara. Tenho minhas coisas. Meu lazer. Quando eu estou meio assim, meio vulnerável. Eu aviso pras pessoas ao meu redor. Ah, eu não quero ficar sozinha hoje. Eu não estou me sentindo bem. Se eu perco alguém, tipo morte, assim. Eu tenho vários sintomas de falta de ar e tal. E aí, eu falo pras pessoas. Fica perto de mim. Porque eu estou passando por um processo difícil. Mas daqui a pouco passa. Eu sei que vai passar. A minha vida é prioridade pra tudo. Eu faço coisas que eu quero muito fazer. Se eu estiver em dúvida, eu não faço. Eu me sinto muito orgulhosa de ter identificado e aceitado que eu tive crise de ansiedade. E que eu posso ter daqui pra frente também. Porque a vida é uma caixinha de surpresas, sabe? Tem gente que desconta no álcool. Tem gente que desconta em festa. Tem gente que é fanático por religião. Cada um vai encontrar um abrigo. Ou pra se conhecer. Ou pra mascarar. Uma coisa que está dentro de si. Entendeu? Eu preferi não mascarar. Eu preferi encarar. E ver o que me fazia bem. E o que ia amenizar a minha situação. Então, eu tenho muito orgulho do que eu me tornei. Depois de tudo isso que eu passei. A tremedeira, de repente, acontece ainda? Não, gente. Eu não tenho mais sintoma nenhum. Juro. Não tenho mais nada disso. Está tudo 100% bem. Eu não sei lidar com pessoas que ficam falando. Ai, você só está fazendo isso para chamar a atenção. Pois é. Você não sabe lidar com 90% da população. O que é extremamente ignorante nesse sentido. Infelizmente, é uma realidade. E, cara, era difícil para mim também. Eu estou tendo crise de chegar à falta de ar. Depois, mudo meu humor. Não tem explicação. Tem explicação. Você precisa se tratar. É assim mesmo. Você tem uma queda ali. E, de repente, você vê. Está tudo bem. Você acha que você nunca vai ter na vida. Depois, você tem de novo. Você sentia palpitação? Não consigo dormir antes de prova da faculdade. Sentia dor no peito e falta de ar? Sim. O que fazer quando a crise de ansiedade te faz duvidar quem você realmente é? Ao que recorrer? Tratamento. Você precisa se tratar, tá? Identifica se um psicólogo vai ser legal para você. Um psiquiatra. Enfim. Veja qual caminho você quer seguir. Eu testei tudo o que você pode imaginar. Eu tomava floral para me acalmar. Eu tomava calmante natural às vezes. Lia muito, muito sobre tudo de neurociência. Eu me apaixonei por esse mundo. Juro. Me apaixonei muito por tudo, assim. Por hipnose. Me apaixonei por PNL. Tudo que vocês podem imaginar. Eu fui para todos os caminhos possíveis porque eu só queria voltar ao normal. Como faz para não criar situações que só existem na sua cabeça? Geralmente, na ansiedade, você está vivendo um mundo paralelo que não é a realidade. Por exemplo, quando eu achava que eu ia infartar e morrer. Cara, isso não ia acontecer. É uma realidade mascarada. Eu não conseguia ter esse discernimento quando eu estava em crise. Hoje, eu sei o que é real e o que é irreal porque eu me cuidei. Respondi muitas perguntas de vocês do Instagram. Acho que uma coisa que eu pude identificar é a quantidade de pessoas que têm crises de ansiedade, que é ansiosa ou depressiva e não busca ajuda profissional. As pessoas do mundo não vão te entender. Ninguém vai poder te diagnosticar. Porque isso é uma doença. Uma doença, quem tem que diagnosticar é o especialista. Nós não temos esse poder. Então, não espera que você vá ficar bem sozinho e não espera que as pessoas da sua casa vão te entender. Você precisa de ajuda. Você está passando por uma situação onde todo mundo ou a grande maioria vai passar na vida. Identifica isso e se cura. Se conhece. Se deu o valor, o devido valor ao ponto de não achar que isso é uma situação normal porque depois disso você vai ter uma vida muito mais plena, de muito equilíbrio e as pessoas que estão ao seu redor vão conseguir reconhecer a fortaleza que você é e depois que tudo passar, você também vai poder explicar para essas pessoas que não têm esse conhecimento e que até elas estão propensas a passar por isso. Talvez até passam, mas não conseguem reconhecer. Então, fica essa dica. Procure ajuda. Se você está passando por isso, você é um ser humano normal. Porque eu sou um ser humano normal, 100% equilibrado, acredito em Deus, vou à igreja, convivo na igreja desde criança, tenho tudo certinho, estruturadinho e passei por isso. Não é falta de Deus, não é querer chamar atenção, é uma doença, é um problema que vai aparecer ocasionalmente na vida dos seres humanos porque a vida é muito louca e a gente não é tão louco ao ponto de aguentar tudo sozinho. Não fica sentindo isso só. Procure ajuda, tá? Um beijo. Tchau!